Seja muito bem-vindo, aluno professor Michael aqui trazendo para vocês mais uma questão da SpaceX resolvida. Eu gosto muito dessa questão que a gente vai relembrar aqui progressões aritméticas e geométricas. Então vem de voadora no like da aprovação e sem muitas delongas, vamos para a resolução dessa questão maravilhosa da SpaceX e a playlist vai estar no card aqui em cima para você ver todos os vídeos que eu já fiz com as questões desse concurso. Tamo junto! Vamos que vamos, futuro tenente. A questão diz assim, os números A, B e C determinam nessa ordem uma progressão aritmética PA. Para, acalma o coração e escreve essas informações. A, B e C formam uma progressão aritmética, ou seja, pequeno gafanhoto. Quando você tem uma progressão aritmética, você tem uma propriedade interessante que é qual? O termo central é a soma dos vizinhos dividido por 2, ou seja, eu posso falar que o meu B é igual a A mais C dividido por 2. Então, se eu pegar o 2 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando, fica bonitão. Eu vou ficar aqui 2B é igual a A mais C. Até aí beleza, só com aquela informação da PA ali que ele disse. Na ordem B, A e C determinam uma progressão geométrica PG. Então, B, agora vamos agora na outra parada que ele está falando. B, A e C, ele falou que isso aí agora é uma PG, uma progressão geométrica. Ou seja, a propriedade da PG diz o que? E, pequeno gafanhoto, diz o seguinte, que o termo do meio ao quadrado é igual à multiplicação dos vizinhos. A pergunta da questão, vou colocar aqui no cantinho, é qual é a razão da PG? Só que a razão da PG, que a gente chama de Q, é a mesma coisa que A dividido para B. Então, a gente tem que encontrar quanto que vale o A dividido para B. Por que, Michael? Para encontrar uma razão, basta dar uma progressão geométrica, claro, porque tem a da aritmética. Uma razão da progressão geométrica, basta pegar dois termos consecutivos e dividir o segundo pelo primeiro. Então, a razão é A dividido para B, que é o que a gente precisa. Só que, olha o que eu vou fazer aqui na malandragem. Eu vou isolar o C e vou falar que o C, ele é 2B menos A. Ah, Michael, por que você vai fazer isso? Bem, porque se eu faço o C isolado, eu posso jogar na minha continha aqui embaixo. Você concorda comigo? Então, eu vou ficar com A ao quadrado é igual a B, que multiplica o C, que é quem? 2B menos o A. Seguindo o baile, eu vou ficar com A ao quadrado, faz aquela distributiva bonita, aquela distributiva legal, esse com esse e esse com esse. Distributiva emocionante, que deixa o coração saltitante. B vezes 2B, eu posso falar que é 2B ao quadrado. B vezes A, eu posso falar que é menos A. B. Agora, aqui, eu vou fazer o que, galera? Eu vou dar uma organizada da seguinte maneira. Vou falar que é A ao quadrado, vou puxar o 2B para cá para ficar negativo e vou puxar o AB para cá e vou deixar todo mundo igual a zero. Agora, vem o jump of the cat da questão. Qual é o jump of the cat, aluno? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha equação toda por B ao quadrado. Michael, por quê? Porque a partir do momento que fica A dividido para B, fica interessante. Por que fica interessante? Porque eu preciso descobrir justamente quanto é A dividido para B. Então, observe agora. Quando eu faço a divisão da minha equação toda por B ao ao quadrado, eu vou ficar com o seguinte, A ao quadrado dividido por B ao quadrado, menos 2B ao quadrado dividido por B ao quadrado, mais AB dividido por B ao quadrado e o zero dividido por B ao quadrado. Estou dividindo todo mundo pelo B ao quadrado. Isso dá para a gente organizar da seguinte maneira. se eu tenho A ao quadrado sobre B ao quadrado, eu posso falar que isso aqui é o AB ao quadrado. Ué, Michael, por quê? Porque quando eu tenho potência de uma fração, eu elevo de cima e elevo de baixo. Eu só voltei de boa. Agora, seguindo o baile aqui, faz um serolzinho aqui, cortou porque é repetido. Então, eu vou ficar com menos 2, mais B com B ao quadrado. Aqui eu vou até colocar aqui para você para você entender o que vai acontecer. AB dividido por B ao quadrado. Eu tenho AB, B ao quadrado é B vezes B. Esse vai morrer, eu ainda vou continuar com AB, exatamente. Então, eu vou ficar com A dividido por B, tudo isso igual a zero. Olha que bonito! Que lindão está saindo a questão. Só que lembra, eu quero descobrir quanto que vale o A sobre B, que é justamente a razão da PG. Então, você vai fazer uma substituição de variável. Eu vou falar que A sobre B, galera, eu vou chamar isso aqui de X. Substituindo na minha equação, o que você vai ficar? Tira A sobre B, bota X e vê que bicho dá. Olha só que bonito! Substituindo, nós vamos ficar com A sobre B, vai ficar X ao quadrado menos 2, mais A sobre B, que é X igual a zero. Opa! Saí do monstro. Aí, a equação do segundo grau. X ao quadrado mais X menos 2 igual a zero. Vou resolver essa equação aqui por soma e produto, tá bom? Os valores de X, 1 com X2 somados, é menos B sobre A e os valores multiplicados tem que ser igual a C sobre A. Lembrando que a equação do segundo grau é AX ao quadrado mais BX mais C, tudo isso igual a zero. Então, aqui eu posso falar que o X1 mais o X2, os valores de X somados, é menos B, que é menos 1, aqui no caso com A é um positivo, com menos antes, sobre o A, então vai ficar menos 1. E esse produto de X1 com X2 é C sobre A menos 2 sobre 1, que é igual a menos 2. Então, aqui, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso descobrir os dois valores que somados dá menos 1 e que multiplicado vai ser igual a menos 2. Observa que eu posso fazer o seguinte, se eu colocar aqui menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, dá certo nos dois valores. Então, eu tenho que X1 vale menos 2 e o X2 vai valer 1. A pergunta é, lembrando, como isso aqui é a razão, porque eu falei que A sobre B era a mesma coisa que X, então eu tenho que o A sobre B, que é a nossa razão, ou é menos 2, ou o A sobre B, ele vale 1. E se você olhar nas alternativas, o que vai acontecer? Tem aqueles dois valores, que é o menos 2 e o 1, mas qual será que é o valor correto? Então, preste atenção, se o A sobre B fosse 1, olha só, se A sobre B fosse igual a 1, eu ia ter uma relação que o A era igual a B. E lá na parte da progressão aritmética, se o A fosse igual a B, ele fala assim, determinam nessa ordem uma progressão aritmética de razão R diferente de zero. Numa progressão aritmética, os termos só são iguais, é uma progressão aritmética constante, quando o R é zero, coisa que não pode acontecer pelo enunciado da questão. Então, obviamente que esse valor aqui vai ser descartado, e aí só vai sobrar esse valor aqui, que é o valor do menos 2. Beleza? Questão muito bacana, questão muito legal, gosto muito dessa questão aqui. Se você quer ver outras questões da prova da SpaceX resolvida, deixe o like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, porque tem muita coisa bacana aqui para você que vai fazer essa prova da SpaceX, algum concurso de oficial, tamo junto, espero que você tenha entendido tudo. Me fala aí o que você quer ter aula nos comentários, qual o assunto você quer que eu resolva da SpaceX aqui com vocês, e sem muitas delongas, tamo juntão, valeu, vou colocar dois vídeos na tela para você e fui. Tchau, tchau.